No Vaticano, século XVII, o Papa Paulo V ordenou a remoção de documentos selecionados da Igreja Católica, da Biblioteca do Vaticano, e os manteve em segredo sem acesso externo até 1881. Hoje, os arquivos secretos do Vaticano são guardados com extrema segurança, e alguns pesquisadores acreditam que eles contêm revelações tão explosivas, que ameaçam o ensinamento da Igreja Católica. É inevitável questionar se a Biblioteca Secreta do Vaticano, que eles reconhecem existir, não contém registros ou crônicas sobre contatos extraterrestres que a Igreja Católica tenha registrado e saiba que ocorreram, mas que estão mantidos em segredo. Será que os arquivos secretos do Vaticano contêm os detalhes das mensagens que Giordano Bruno pode ter recebido de extraterrestres? Informações que corroboram suas declarações sobre o Universo?